E atenção estudantes que querem concorrer a uma bolsa em faculdades privadas. O último dia de inscrição para o ProUni, que terminaria hoje, foi prorrogado para amanhã. Vamos a São Paulo conversar agora com Érica Pinheiro, ela traz para a gente outras informações. Oi, Érica, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, os estudantes ganharam um dia a mais para fazer a inscrição que deve ser feita pelo portal de acesso único do MEC. O Ministério da Educação emitiu uma nota na noite de ontem, informando que o prazo foi prorrogado até às 11h59min de amanhã, sexta-feira. Isso porque foram feitos alguns ajustes no sistema e os candidatos vão ser informados das suas classificações parciais. Para se candidatar ao ProUni, é preciso ter feito o Enem, obtido uma nota mínima de 450 pontos e não ter zerado na redação. A Bolsa Integral é para os estudantes que têm uma renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa. E a Parcial tem um teto mensal de três salários mínimos, ou seja, R$ 3.633. O resultado da primeira chamada sai no dia 8 de agosto. O diretor de políticas do Programa de Educação Superior do MEC informou que a renda familiar e a classificação no Enem continuam sendo prioridades para o preenchimento das vagas oferecidas. Vamos ver. O decreto veio regulamentar a lei que atualizou a lei do ProUni, a 11.096, e veio trazendo a novidade de participação dos alunos de escolas particulares. Mas ele mantém critérios e prioridades de classificação. E a prioridade de classificação inicia-se pelos alunos de escola pública. E agora também tem a possibilidade, dentro desse grupo de prioridades, o aluno também de escola particular. E agora também tem a possibilidade, dentro desse grupo de aula pública.